No capítulo 275 de terça-feira, 24 de outubro, o rei Salomão e seus homens comemoram a descoberta de uma mina de cobre. Mazabe, a nova assanhada do pedaço, se banha no rio do jeito que veio ao mundo. Agu comenta com o rei Salomão como a Edomita Mazabe se banhava no rio. Com dores constantes, Abizaki, a sunamita favorita do momento do rei Salomão, entra em trabalho de parto. As parteiras tentam ajudar Abizaki a ter forças. Ao chegar em Jerusalém, o rei Salomão fica chocado ao saber que o seu bebê vai nascer e que Abizaki estava grávida. Abizaki tem complicações durante o parto. O rei Salomão fica ansioso durante a espera do nascimento. A zoião da Nebisete não gosta da presença das Edomitas no palácio. Mazabe e Nebisete se encaram uma contra a outra. As mulheres de Edom tentam humilhar Abizaki, a cocubina de Salomão. Em Damasco, o rei Rezón questiona a Namá sobre a mensagem que ela acabou recebendo de alguém. O bandido malvado do Rezón pergunta novamente se Namá quer ser a sua rainha. Por intermédio do levita Jonatas, o rei Salomão fica sabendo que a sua esposa egípcia estava fazendo rituais em Israel. Salomão discute com a filha do faraó por causa de falsos ídolos. Nebisete diz que deseja adorar o seu deus exípcio. Axira acaba recebendo a visita de Agu. Agu acaba traindo Éveli com Axira. Éveli acaba fragando Agu e cheiras aos beijos. Éveli discute com Agu por causa de mais uma traição. A filha do faraó não aguenta ver Salomão com as Edomitas. Mas Api e as outras esposas Edomitas tentam ficar com o rei Salomão. Morrendo de ciúmes, Nebisete avisa que vai embora de Israel. E o rei Salomão fica chocado com a decisão da rainha. No capítulo 276 de quarta-feira, 25 de outubro, Salomão tenta convencer a rainha de Israel a não deixar a cidade. Nebisete fica em dúvida ao lembrar de seu pai Carrasco. O faraó se amou, o rei do Egito. Rezón planeja descobrir novidades sobre o reinado do rei Salomão. Salomão se alegra ao ver a sua família crescendo. O faraó do Egito descobre sobre a nova fama de Salomão como um rei cheio de sabedoria por causa do julgamento de duas mulheres. O rei Rezón descobre que o rei Salomão está sendo chamado de um rei muito sábio. Cheio de sabedoria do Deus de Israel. O rei Salomão trabalha para ver o templo de Jerusalém pronto, mas deseja tudo perfeito. Jeruboão organiza os trabalhadores na construção do templo. Ashira falta procurar o filho de Jeruia na construção. O rei Salomão visita a construção da casa de Deus. Salomão deseja fazer um novo acordo com o rei Irão sobre a construção do templo do Senhor Deus. Jabut é surpreendido com o convite do rei Salomão em ajudá-lo no governo. Jeruboão fica surpreso ao descobrir quem é seu pai biológico. No nosso canal Resumo News, já revelamos que o pai verdadeiro de Jeruboão é Nebate, da tribo de Efraim. No capítulo de segunda-feira, 23 de outubro, resumo completo do capítulo especial com legenda completa. O rei Salomão celebrava a Páscoa na série Reis da Record TV, quando de repente, no capítulo especial de Reis, Deane aparece no meio da celebração e Prorano ajuda o rei de Israel. Com lágrimas nos olhos, Deane revela ao rei Salomão de que Ashira, sua amiga de quarto, tomou seu filho. Ashira chega na hora e avisa que Deane está mentindo. Deane, de joelhos, implora pelo seu filho. Todos que estão no evento da Páscoa ficam de olho no rei Salomão. O filho de Davi, escolhido pelo meu Senhor Deus, pede que Deane conte o que está acontecendo. Deane conta que o bebê de Ashira morreu na cama dela e tocou pelo bebê dela que estava no cesto. Deane continua a dizer que Ashira insiste em dizer que o bebê é dela. Segurando o bebê, Ashira diz que Deane é uma mentirosa, pois o bebê vivo é dela. Um dos anciãos chama a atenção de Salomão, de quem está falando a verdade. Algumas das pessoas julgam que Deane está mentindo pela vida que ela levava. No meio do povo, Agu diz a Evelyn que acredita que Deane está mentindo. Ashira acrescenta que todo mundo sabe quem é Deane. As duas mulheres briguam pelo bebê na frente de todos. Deane chora desesperadamente para o rei Salomão ao implorar dizendo que o filho é dela. Todos ficam ansiosos com a decisão do rei Salomão. O rei Salomão pede ao soldado El Hanan para pegar o banquinho que a Jaffer usava para tocar uma música. Deane e Ashira ficam sem entender o que o rei Salomão está fazendo. El Hanan pega o banquinho e coloca na frente do rei de Israel. O rei Salomão manda Ashira colocar o bebê no banquinho. Sem entender nada, Ashira se aproxima e coloca o bebê no banquinho. O rei Salomão chama Joiada o filho de Benalha com a sua espada. Joiada fica surpreso ao ser chamado com uma espada a mão. O rei Salomão ordena que Joiada parta o menino em duas partes. Joiada fica super chocado com a ordem do rei Salomão. Todos ficam chocados com a decisão inusitada do rei de Israel. Nebisset e sua gangue egípcia ficam pássama com a ordem do rei Salomão. O filho de Davi continua a dizer que cada parte seja dada para cada mãe. Deane fica aos berros de choro. Surpreendentemente, Ashira se manifesta ao dizer que é justo. Salomão observa a reação das duas mães e manda Joiada obedecer a ordem. Diante do pequeno, Joiada levanta a espada para partir em duas partes. Apavorada, Deane se joga na frente do filho e o beija bem muito. O rei Salomão e o povo ficam admirados com a atitude de Deane. Deane abraçando o filho e o beijando e prora ao rei Salomão que não o mate. Deane anuncia que prefere que o pequeno fique com a cheira. Todos ficam chocados com a decisão de Deane abraçada ao bebê. Deane coloca o bebê no banquinho e manda Ashira pegar o filho. Sem jeito e envergonhada, Ashira se aproxima para pegar o pequeno. O rei Salomão anuncia que o bebê ficará com Deane. Ashira fica espantado com a decisão final do rei de Israel. O rei Salomão explica que somente uma mãe prefere dar o seu filho a outra mãe do que ver o seu filho morrer. Todo o povo aplaude o resultado final do julgamento das duas mulheres. O povo clama o nome do rei Salomão. Viva o rei Salomão! Envergonhada, Ashira deixa o local. E Deane continua a abraçar o seu filho. Os anciões de Israel dizem que o rei Salomão tem a sabedoria do Senhor Deus. Os anciões dizem que estão prontos para atender as ordens do filho de Davi. Abisaque, amparado por Zerua, questiona o que está acontecendo lá fora. Abisaque e Zerua olham pela janela do palácio e avistam o rei Salomão sendo aclamado pelo povo de Israel. Zerua se encontra com o filho Jeroboão nos corredores do palácio. A meia egípcia e meia israelita, Zerua parabeniza o filho por salvar a vida do rei Salomão. Jeroboão revela que não sabe se fez o correto em salvá-lo. Zerua diz que o filho fez o certo, pois salvou a vida do rei dele. Zerua cita o nome de Rezon, que talvez ele não vai gostar que Jeroboão o salvou, pois Rezon odeia o rei Salomão. Ao ouvir o nome do Rezon, Jeroboão avisa a Zerua que tem coisas para fazer. Zerua questiona para onde o filho vai. Jeroboão sai avisando que o rei pode precisar dele. Salomão vai escrever nos pergaminhos mensagem de Deus. De repente, Neb-7 aparece nos aposentos reais e chama a atenção de Salomão. A gangue egípcia comenta que Neb-7 está sem roupa do quarto do rei para chamar a atenção de Salomão. Elas comentam que a rainha já deveria ter feito isso há muito tempo. Kimá, ex-servo do palácio, chega na casa de Deane para lhe dizer algo. Deane agradece a Kimá pelos alimentos que ele deu para ela naquela noite. Kimá fala que fez somente a obrigação dele. O servo revela a Deane que desde aquele dia ele só vive pensando nela. Deane fica com lágrimas nos olhos e fala que é a primeira vez que alguém a procura para dizer algo assim. Kimá fica em dúvida com o questionamento de Deane. Deane explica que os homens só procuram ela para comprá-la, mas nunca para dizer algo diferente. Kimá toma coragem e diz a Deane que deseja cuidar do filho dela e de ser o seu marido. Deane fica feliz e aceita o pedido de Kimá. Kimá e Deane, o novo casal do pedaço, abraçam o bebê Ben-Simi. A Xira chora no quarto, dado por Deane, ao imaginar o que aprontou com a própria Deane. Deane apara a Xira, apesar de tudo que ela aprontou. Deane aconselha a Xira a mudar de vida. A Xira pede perdão a Deane, que a perdoa. Abisak chega no harem e a gangue egípcia pergunta se ela está bem. As meninas do Egito acabam descobrindo que Abisak está grávida. A gangue egípcia parabeniza Abisak por sua gravidez. Toda feliz que está grávida, Abisak vai ao quarto do rei para contar a grande novidade. Abisak acaba fragando Salomão e a zoião da Nebisete na cama do rei. Se passa alguns meses e Abisak já está com uma barriga maior. Nebisete questiona se o rei Salomão vai chegar a tempo para ver o filho nascer. Abisak diz que não importa se o filho nascer primeiro, pois Salomão não sabe de nada mesmo. Nebisete descobre que Salomão ainda não sabe que Abisak está grávida. O rei Salomão está no reino de Edom e se despede de Hadad. Salomão colocou Hadad, o marido de Nuti, como o rei de Edom. O rei Hadad deu de presente a Salomão sete mulheres para ele se casar com ela. Hadad oferece a Salomão uma festa de casamento com as sete Edomitas. Que Salomão se casa logo com elas no reino e passa as núpias em Edom. E volte para Inzael estar casado com as sete Edomitas. Entre as sete Edomitas está Mazap, a Edomita assenhada do pedaço, que chamará sempre a atenção do rei Salomão. Namá acaba lendo um suposto pegaminho de Salomão. A carta revela que Salomão diz que eles erraram desde o começo. Mas a falsa mensagem diz que no dia que ela o abandonou, ele a esqueceu dela. O falso pegaminho revela que Salomão a esqueceu e Namá chora em sua cama. O rei Rezom pergunta ao seu oficial qual foi a reação de Namá, que vive a chamando para ser sua rainha. Jeroboão lidera os homens na construção do templo de Salomão. A xeira acaba visitando Jeroboão no começo da construção. Jeroboão pede que a xeira vá embora e que depois fala com ela. A xeira se insinua para os homens na frente de Jeroboão, que não liga. No caminho a Israel, Agu questiona Salomão pelo sumiço de Namá e seu filho. Salomão revela que não sabe onde ela e seu filho estão. E nunca mais Namá mandou notícias de seu filho. Dois garotos brincam no meio do deserto e um deles cai em um buraco. Joiada diz a Salomão que tem um garoto chorando no meio do caminho. Salomão questiona o que um garoto está fazendo no meio do deserto. O garoto revela a Salomão que ele e seu amigo estavam brincando ali, mas acabou fazendo algo errado. O garoto revela que o seu amigo caiu em um buraco. Salomão pede uma corda e avisa o novo amiguinho que vai ajudar. Com a ajuda de Joiada, Salomão desce na corda e resgata o amigo de Ismaías. O rei Salomão acaba descobrindo uma mina de cobre. Salomão acredita que o Senhor Deus o levou até aquele local com esse objetivo. Os soldados de Salomão comemoram com encontrar as minas do rei Salomão. Em novembro, a macro série bíblica Zezabel está de volta à tela da Record TV. Isso mesmo, a megera cascavel da Zezabel está de volta. Você vai rever as maldades dessa cobra cascavel da Zezabel. A superprodução conta a história bíblica do profeta Elias e Eliseu. O profeta Elias desafia os profetas de Baal de Zezabel. Além do rei Acabe, um monarca do reino do norte, quer dizer, reino de Israel, com as dez tribos que escolheram seu primeiro rei, Jeroboão. O rei Acabe reinou depois de muitos anos após o rei Jeroboão, filho de Zeruia e Nebate. Jezabel vai ficar no lugar da série Reis, que volta somente em 2024 com novas temporadas. A nova série bíblica, A Rainha da Pérsia, já escalou seu primeiro ator. O ator Carlo Porto, que viveu o rei Salomão na série Reis, vai integrar o elenco da nova série que estreia em 2024. Comente aí, você gostou de saber sobre a reprise de Zezabel? Deixem os seus comentários. Se inscrevam no nosso canal Resume News e compartilhem esse vídeo.